Então, gente, esse é o Parque de Madureira, mais precisamente a pista de skate do Parque de Madureira, tá? E aproximadamente entre 5h30 da tarde e 6h da noite começa a escurecer, principalmente quando o tempo está nublado, como vocês podem perceber aí. Só que, especificamente nesse dia, né, gente, que foi ontem, estava um céu roxo, gente, a coisa mais linda do mundo. Eu já vi céu cinza, né, rosado e tudo esse é um céu roxo, gente, aquele tom púrpura mesmo. Eu achei a coisa mais linda, principalmente em contraste com as árvores, né, com o verdinho das árvores e o chão. Eu resolvi filmar pra vocês e poder estar dividindo, né, essa beleza que é a natureza, né, gente. Nem só dias de céu azul a gente vive, né. A gente também tem que achar bonito, né, beleza, né, ia falar boniteza, gente, no céu roxo, gente, aquele céu nublado, roxo, já pra chuva carregada. Achei lindo, gente. E aí eu vou deixar algumas fotos passando pra vocês verem. Olha que belezura, gente, que coisa mais linda, o céu no tom de roxo. É a coisa muito linda, gente, da natureza. E aí eu deixei algumas fotos minhas que eu tirei com esse fundo também, né, que é a coisa mais linda, gente. Eu amei muito. Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e fiquem todas com Deus.